Hoje no Receitas Práticas Miller, vamos fazer um bolo piscina de chocolate com cobertura de brigadeiro. Além de um sabor incrível, ele é tão fácil de fazer, que até quem não tem nenhuma experiência na cozinha, vai fazer sucesso com esse bolo. Em uma batedeira, bata bem 3 ovos inteiros, até virar uma espuma. Acrescente 2 xícaras de açúcar refinado e siga batendo mais um pouco. Desligue a batedeira e aproveite para já ir pré-aquecendo o forno. Agora coloque peneirando 1 xícara e meia de achocolatado, 2 xícaras de farinha de trigo e uma pitada de sal. Vá misturando com a ajuda de um fuê e adicione aos poucos 1 xícara e meia de água morna e meia xícara de óleo. Por último, 2 colheres de chá de fermento em pó químico. Essa é a forma que vamos usar. Ela se chama balerine. E esse degrauzinho vai se transformar na nossa piscina de brigadeiro. Unte, derrame a massa e leve ao forno já pré-aquecido por mais ou menos 45 minutos. Vou ajustar a temperatura em 200 graus e acionar a função convecção, que liga o ventilador automaticamente para melhorar a circulação de ar dentro do forno. Proporcionando uma distribuição uniforme de calor. Enquanto assa, vamos fazer a cobertura. São apenas 3 ingredientes. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E uma colher de sopa de manteiga. No meu cooktop de indução, vou selecionar a potência 6, que equivale ao fogo médio de um fogão a gás. Mexa bem o tempo todo para não grudar. Quando virar um creminho, desligue e espere esfriar. Bolo pronto! Espere ele esfriar também antes de cobrir. A CIDADE NO BRASIL Você e sua família vão se apaixonar por esse bolo. E para saber mais sobre os lançamentos Miller que utilizei nessa receita, veja os links na descrição do vídeo. Um super beijo e capricha no bolo!